Eu acredito que seja falta de planejamento da maioria dos times grandes que estão lá, sabe? Tipo, o CSA já perdeu muita oportunidade de subir em anos anteriores, o próprio Campinense a gente já saiu para Barahunas, time com folha de 60 mil. Eu acho que é isso aí, tem que fazer o planejamento certo para garantir que o time grande como Campinense suba. O Campinense e o 13, tem que aprender mesmo, é se juntar, principalmente a diretoria do Campinense, tem que trabalhar mais, eu foco em cima da Série C, que é o ato mais importante para o Campinense. E o 13 que procure também o lugar dele, que os dois infelizmente estão na Série D, que um era para estar pelo menos na Série B e na C. O time de Campina Grande é um time estrela, tem que se programar através do jogador, do pré-15, do sub-15, do sub-16, 17 e fazer a base. A base e depois contratar os bons jogadores aí dentro, principalmente do Nordeste, tem muitos jogadores bons aí do Nordeste, né? O apoio não é o tanto quanto ter uma equipe grande, principalmente por parte da CBF. Investimentos, por exemplo, um capital, propaganda, um patrocinador, tudo isso influi, né? E essas equipes aqui do Nordeste, com a América do Natal, por exemplo, é para ser Série B. Mas infelizmente, por conta talvez de uma política, de uma diretoria que não faz um trabalho correto, e isso leva um desastre no final. Eu acredito mesmo que seja jogador, tá certo, que venha de base, porque nós não temos base, porque jogador de empresário chega já, nós temos que ter a nossa base, que quando o garoto vai para dentro do campo, ele vai com coração e alma, e não ser jogo de televisão, querendo ser espetáculo para amanhã estar em um clube maior. O importante nessa competição é ter coração, não adianta fazer time com estrela, tem que ter coração.